Bom, se você torce pelo Nascens e ficou triste como ele por ver a gente, o que significa aquele abraço entre Percival e Annie, e por que Nascens reagiu daquela forma? Bom, se você torce pelo Nascens e ficou triste como ele por ver aquele momento, sinto lhe dizer, mas essa não será a primeira nem a última vez. Bom, a gente vem acompanhando uma evolução constante no relacionamento entre Percival, Nascens e Annie, e se você está acompanhando só pelo anime, ainda vai presenciar muitos momentos entre esse trio. Nascens tem mostrado cada vez mais ciúmes e carinho por Percival, mesmo sem entender completamente o que esses sentimentos realmente significam. Ele parece estar confuso, mas não consegue esconder o afeto que sente. Já Annie, por outro lado, tenta lidar com seus próprios sentimentos que ela ainda não admite abertamente. Para Annie, reconhecer que tem um interesse romântico por Percival é algo bem difícil, especialmente quando ela descobre que Nascens também nutre esse tipo de sentimento por ele. Porém, mesmo assim, não iremos ver uma disputa explícita entre Annie e Nascens pelo coração de Percival. No entanto, as interações entre eles vão fazer parecer como se um triângulo amoroso estivesse se formando. Com ambos, Nascens e Annie demonstrando algum nível de interesse por Percival, criando um jogo sutil de afeto. Em alguns momentos, iremos ver Nascens e Percival juntos, em situações mais afetuosas. Enquanto em outras cenas, Annie e Percival terão momentos que quase ultrapassam os limites. E esse jogo de emoções, onde ninguém se declara diretamente, é o que vai criar essa tensão leve mais presente entre os três. Mas, no fim, não é sobre uma disputa, e sim sobre o crescimento e as descobertas que eles vão fazer sobre si mesmo e sobre suas relações ao longo da história. Já que o ponto central é que esse sentimento não é necessariamente correspondido da mesma maneira por Percival, pelo menos até agora. E isso provavelmente por conta de dois fatores importantes. O lado mais ingênuo do Percival e a possível inspiração usada pelo autor para criar o Percival. Pois num desses contos que o Nakaba se inspirou, Percival é retratado como um cavaleiro casto, que faz um voto de nunca se envolver romanticamente ou sexualmente com ninguém. E essa versão pode refletir a direção que o ator está tomando com Percival na história. Percival personifica a pureza, talvez sua maior virtude. Ele é um herói altruísta, de caráter inabalável, sempre agindo de forma genuinamente pura. Embora o amor possa fazer parte desse quadro, seria difícil imaginar Percival tomando uma decisão que pudesse magoar alguém que ele ama. Então sem precisar magoar aqueles que ama, Percival iria se doar até onde ele sabe que não é errado para preencher esse espaço de afeto que tanto Anne quanto Nassins tentam conquistar. Então Nakaba até pode e deve continuar desenvolvendo essa tensão de triângulo amoroso sem forçar Percival a ter que fazer uma escolha. Ou seja, no fim, Percival não ficaria nem com Anne ou com Nassins romanticamente, mas não deixaríamos de ver momentos de afeto e que fizessem uma alusão romântica entre eles. Mas ainda assim, eu pergunto para vocês, com quem Percival deveria ficar? Anne ou Nassins? Bora comentar.